Oi, oi, gente! Como é bom começar mais um ano junto a vocês. Que 2022 possa nos trazer muita mudança, que possa nos garantir o esperançar que nós sempre tivemos. E que através de muita luta da coletividade e daquele trabalho duro que a gente sabe fazer, nós possamos conquistar uma cidade mais justa e igualitária para todos nós. Esses são meus votos para esse ano que acaba de começar. Contem comigo, contem com o meu mandato para cada passo dado que seja pensado nos nossos bairros, nas nossas comunidades, na nossa educação, para a cultura, para a juventude e para nós mulheres. E outra coisa que me orgulha muito este ano é poder estar à frente da Procuradoria Especial da Mulher, onde junto com as demais vereadoras, onde junto com a Coordenadoria Especial da Mulher, a gente vai construir diversas ações, sendo mais próximos a cada dia da nossa comunidade e construindo uma vida melhor para todas nós, que sofremos tanto ainda com a desigualdade, com a violência, que a partir de 2022 isso seja coisa do passado. E que a desigualdade, e que a diferença, e que o preconceito também seja. Então vamos construir juntos. Eu conto com vocês. Contem comigo. Um grande abraço. Parabéns.